Gravado. Alma. Odete. Minha querida. Ah, que prazer. Olha, eu vim aqui porque eu estou tão preocupada com você, mas tão preocupada que eu baixei aqui pra te dar um apoio. Que coisa horrível que seus sobrinhos estão fazendo. Ah, é, minha querida, é cada dia mais difícil ser uma tia autoritária. É, na qualquer bobagem que você faz, eles se rebelam. Mas sabe por que é isso? Ah, porque há muito tempo não criavam uma heroína tão maravilhosa, tão maldosa como você. Ah, você vê o Edu, por exemplo, em vez dele casar logo com a Camila, né? Que não é grandes coisas, né? Mas que pelo menos é jovem. É, mas sabe, ela é um pouco fingida, sonsa. Sabe o que ela me lembra? A Maria de Fátima. Você se lembra da Maria de Fátima? Aquela vigarista que foi minha nora? Mas é claro que eu me lembro a Maria de Fátima inesquecível. Não, mas a Camila, a Camila é mais mansa. Ou pelo menos parece ser, né? Agora, quem vai me dar muito trabalho é a Estela. Eu estou achando que ela está aprontando alguma. Você tome cuidado. Mas tome cuidado. Olha, às vezes eu fico pensando, Será que valeu a pena realmente ser tão maldosa, tão corrupta? Tenha cuidado. Porque de repente eles assassinam você. Vou falar nisso. Você não tinha morrido? Eu? Morta? Os mitos permanecem, meu bem. Eu? Eu? Obrigado.